Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Boa tarde, eu sou o Vinícius Xavier, sou supervisor cultural de marketing. No ano de 2015 eu tive uma grande perca, que foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Em julho de 2015 eu perdi minha mãe, teve uma grave doença em um estado bem avançado. Descobrimos e foi uma das espécies de câncer mais agressivas, que se pode ter notícia. Então, do descobrimento ao falecimento dela, foram apenas três meses, do surgimento ao falecimento. Então foi algo que pegou a gente de surpresa, bem repentino. Ela já tinha lutado contra um câncer, quando tinha dez anos, e a única coisa que ela pediu realmente a Deus, que ela confessou em lei de morte, que ela queria terminar de criar os filhos. Hoje, próximo de completar um ano do falecimento dela, nós estamos lidando bem com a situação, mesmo porque ela deixou a gente muito bem preparado para isso. Até mesmo quando estava próximo de falecer, ela falou que Deus deu a oportunidade de a gente estar se despedindo dela, de ter o prazo realmente para ter todo tipo de conversa que deveria ter sido feita, pedidos de perdão que deveriam ter sido feitos. E hoje, a parte que mais me faz falta realmente dela é conversa simples. Mas, chegar, contar uma notícia boa, quando eu fui promovido no meu trabalho, eu estava voltando e não tinha outro pensamento, a não ser a saudade e a vontade de contar para ela. Era com quem eu compartilhava tudo. Essa dor de não chegar em casa, saber que ela não vai estar ali para eu contar, para eu conversar, às vezes isso me fez até me afastar um pouco mais da casa do meu pai. Porque quando eu vou lá, eu lembro dela. E quando eu lembro, aperta muito. Como dizia até a música, se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída, não doia assim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída, não doia assim. Se eu pudesse ter minha mãe de volta, por um dia, no Dia das Mães, eu diria que eu beijaria mais, abraçaria mais, sentiria o cheiro do cabelo dela, a carenciaria, ouviria mais os conselhos. Dizer o que realmente não faltou dizer, mas que nunca é demais ouvir. Eu te amo. Achei você no meu jardim Eu te amo.